O Paquito ou a Fabi falou pra você que eu tenho um defeito, uma falha de caráter. Fala pra ele qualquer. O Vilela, ele é safado, ele é interesseiro. É, eu peço presentes para os meus convidados, Marcos. Sim, claro que não. Eu sei que tem presente úteis. É, esse é o útil. Eu quero o inútil primeiro. É, olha, vamos lá. Eu trouxe dois, pode? Pode. Pode, então tá bom, olha. Ai, 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 ai. Olha, o primeiro é o presente mais inútil da história da humanidade, tá bom? Tá. Olha aqui, ó. Darwin é a origem das espécies. Mas ele quer treta, né, Paquito? Ele quer treta aqui, olha aqui, ó. Tá um zang no zóio. É, olha só. E já me foi útil, porque eu já fui um evolucionista. Ah, é? Vamos falar sobre isso. Achei em Darwin, achei que Darwin teve a maior ideia que o homem já teve. Eu já fui evolucionista por 40 anos. Caramba! E eu achava que o livro realmente tinha a explicação sobre a vida, como que ela se sofisticou e tudo mais. Mas eu cresci, estudei, aprendi mais um pouco, não é? E ao ler e a investigar e a estudar as propostas de Darwin, eu percebi que nesse livro, na realidade, não tem evidência científica nenhuma, não? Darwin mesmo diz. Eu tenho duas propostas. São propostas. É, eu acho que ele achava, né? Eu falo para os meus alunos que em ciência você não acha, não é? Mas o Darwin diz no livro, olha, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos sofisticaram a vida, né? Ele nem sabia como que a vida teria surgido. E aí são duas propostas que Darwin fez. Eu acreditava que essas propostas teriam se transformado em uma teoria e essa teoria teria tantas evidências que seria mais lei do que a lei da gravidade. Outro dia, o Alex Schwarzman publicou um artigo na Folha e disse que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Sério? Sério? Aí eu pus o meu face, né? Porque eu não vou perder uma chance dessa, né? Eu falei assim, olha, eu jogo pedras para cima e elas caem na minha cabeça. Ou seja, dá para comprovar. Dá para comprovar. Eu nunca joguei um chimpanzé, né? Um ancestral símio, não é? E caiu, mano, não é? E não temos evidências. Eu fui investigar, investigar, investigar com a química, não é? Eu sou químico, eu digo que a química é tudo e tudo é química. E fomos investigar com a química as propostas de Darwin. A seleção natural, ela não seleciona o mais apto, ela ceifa o mais debilitado. As mutações são deletérias. Defeitos causam defeitos. E os milhões de anos, a foto do James Webb mostrou que o universo é jovem. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, olha, A Origem das Espécies, um livro que já me foi muito útil. Hoje eu percebo que é o livro mais inútil que a gente poderia ter. Olha, eu comprei aqui o volume primeiro para você, tá bom? Tá bom. Porque eu brinco, você lê o primeiro volume, você já desiste, você não precisa do segundo e do terceiro. Vou querer entender, porque o Pirula teve aqui semana passada e acho que... Aí o livro do Pirula, inclusive. Ah, é isso. Porque ele é frontalmente contra isso, hein? Ó, aí o segundo é esse, né? Que é baseado no primeiro. Sim. A gente, eu brinco, né? Outro dia um amigo meu disse assim, Marcos, em política a gente nunca deve falar sobre os inimigos. Não deve dar palco para os inimigos. Aí eu trouxe o livro do Pirula, porque o Pirula não é meu inimigo, é meu amigo, viu? Sim. O Pirula, olha aqui, é o seu livro. Ele inclusive falou aqui que debateria tranquilamente contigo e tal. Agora olha assim, olha, Darwin sem frescura. Como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Darwin morreu. Esse livro eu ganhei já do Pirula, ele trouxe um aqui para a gente, aqui com o dedicatório e tudo mais. Darwin morreu, Vilela. As ideias de Darwin morreram. Ela não explica mais nada, a ciência evolutiva. Então é sendo um livro que me era útil antigamente. Mas não tem nada que substituiu a... A teoria do design inteligente. Sim, vamos falar sobre ela. Então olha, o meu amigo Pirula, eu já fui evolucionista como você, Pirula. Eu achava que isso era muito útil. Você quer que ele venha para o seu lado também? É, ele está quase. Está quase? Eu acho. Olha só. O Pirula, tem os ateus bravos com ele, não tem? Tem, o pessoal está bravo com ele, cara. Por quê? Porque eu acho que o Pirula é muito inteligente. Ele é inteligente demais. Demais. É uma das pessoas mais inteligentes com isso. E ele está percebendo que as evidências são todas hoje contrárias a Darwin. Darwin teve uma ideia. Eu acho que todo cientista tem que ser assim mesmo. A gente tem que propor teorias. A teoria se tornou teoria por força dos dados? Não. A gente aceitou aquela teoria como uma teoria válida. Mas hoje, depois que a gente estudou a evolução por 150 anos, Vilela, a gente percebeu que não faz mais sentido. Olha, a seleção natural, a seleção natural, o seifo mais debilitado. Eu brinco, né? Você tem aquela piada. Tem dois andando na floresta. Conhece essa? E aí, os dois estão descalços, mas com os tênis na mão. Sei. Aí vem um leão, né? É. Aí um começa a colocar o tênis. Aí o outro olha para ele e fala assim, cara, você acha que você vai correr mais que o leão? Ele fala assim, eu não preciso correr mais que o leão. Preciso correr mais que você. Exato. Exato. Aí por quê? Porque esse é um exemplo da seleção natural. O que vai acontecer com a seleção natural? Ela vai seifar o mais debilitado, o cara sem tênis. Então é exatamente o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Os com mais comorbidades foram seifados. É, o Darwin fala os mais adaptados, né? Que sobrevivem. É, mas olha, veja bem. Por que a gente sobreviveu? Nem sempre é o mais fraco, né? Que pode ser o mais forte, mas que ele não é mais adaptado, né? Tanto que os dinossauros sumiram, né? É, mas olha bem. Por que a gente sobreviveu na pandemia? Acho que você sobreviveu eu também, né? Eu acho. Senão a gente estaria zumbis aqui, né? Por que a gente sobreviveu? Porque a gente desenvolveu alguma coisa nova? Você tem algum novo anticorpo no seu sistema imune? Porque o ser humano é inteligente para ir atrás de vacinas, de ver remédios e tal. Sim, mas alguma coisa que você desenvolveu? Porque você vai ter que transferir... Se foi um processo evolutivo, você vai ter que transferir isso para as suas gerações, seus filhos. Sim. Alguma coisa do seu sistema imune foi desenvolvida? Você desenvolveu um novo sistema de filtrar o ar que... Não. Nós sobrevivemos porque a gente era menos debilitado. A gente conseguiu ainda resistir ao vírus. Nós estamos evoluindo. Ó, Deus quando termina a sua criação, e eu creio em Deus. Eu também. E a Bíblia, né? Ela é infalível. Ela tem sido corroborada pela ciência. Deus diz assim, ó. E viu Deus que era muito bom. Vilela, depois que Deus vê que é muito bom, dá para melhorar? Não dá. A gente está evoluindo, né? O Pirula sabe disso, né? A gente tem o livro do Michael B, A Involução de Darwin. A gente está evoluindo. Então, por que a gente escapou? Porque a gente está um pouco menos evoluído, né? Do que alguns que estavam mais evoluídos. Adão e Eva, você acha que ligaria para o vírus, o coronavírus? Eles nem perceberiam. Não teria uma pandemia lá no Éden? Absolutamente não. Então, a gente está evoluindo. A seleção natural está ceifando os mais debilitados e ela só está retardando um pouco esse processo de evolução. As mutações, a gente já estudou na história da ciência, todas as mutações registradas pela ciência foram mutações deletérias. Defeitos causam defeitos. Ponto final. O Pirula aqui, semana passada, falou que as... Posso estar errado, né? Mas as mutações são aleatórias, né? Sim, mas aleatórias. Todas, mas toda a mutação, ela estraga o que era muito bom do nosso código genético, do nosso genoma. Todas as mutações registradas na... Não pode ser alguma coisa que melhore? Ó, é... Alguns defeitos são vantajosos. Por exemplo? Ó, eu brinco, né? Por exemplo... Se tiver uma pandemia de cáries, quem que sobreviverá? Pandemia de? Cárias, de dente. Quem sobreviverá? Os banguelas. Banguelas. Ó, é um defeito vantajoso, certo? Eu brinco também, né? Se tiver uma pandemia transmitida sexualmente, quem que sobreviveria? O Lene. É, isso. Né? Que não transa. Agora... Você é um dos primeiros que vai pra vala. Vai de comes e bebes, né? Ou de Drake Josh. É, ó, agora, por exemplo, obviamente que não é bom você não ter dente, certo? Mas em algumas situações específicas, um defeito pode ser vantajoso. Ó, o urso polar é branco, certo? Você acha que o urso polar gosta de viver lá nos polos, naquele gelo danado, naquele frio? Não sei. Não, mas o que que aconteceu? O urso polar, ele não consegue... O Michael Birri fala sobre isso no seu livro, A Involução de Darwin, que eu tive o privilégio de traduzir. Ele fala assim, olha, o urso polar perdeu a capacidade de sintetizar os pigmentos que o tornariam marrom ou negro. E marrom na floresta você disfarça, né? É. Você finge que é uma árvore, né? É, tá lá no meio da... É, ou negro, você entra dentro de uma caverna escura. Agora o branco não dá pra disfarçar na floresta. Exato. Então o que que aconteceu? Ele perdeu a capacidade. Ele é um mutante debilitado. Aí ele foi pros polos, branquinho, pronto, aqui eu consigo sobreviver. E aí